Quando a gente fala de um hábito que gera anseio e prazer, é inevitável fazer uma ligação com o vício. Então, aqui nós vamos abrir parênteses para falar de outras situações que têm algo em comum com o hábito, mas é importante diferenciar. Bom, hábito, como nós estamos vendo, é um comportamento automatizado pelo cérebro e que funciona como um loop de três fases, deixa, rotina e recompensa. Agora, no caso do vício, a gente fica dependente da recompensa proporcionada pelo hábito. Vício é uma palavra que tem um certo peso, né? Ela está muito associada ao uso de álcool, drogas, a jogo, a tabagismo, mas, na verdade, existem muitos outros vícios, alguns que nem parecem, mas não deixam de ser vícios porque têm o componente da dependência e nos levam a repetir um comportamento que, em algum grau, é prejudicial para nós. Checar o celular a todo instante, por exemplo, pode se tornar um vício. Em algum momento da vida, a gente arranja um smartphone e passa a usar aplicativos de comunicação e redes sociais. E aí, cria o hábito de olhar o celular quando lhe traz uma notificação. O nosso cérebro é muito receptivo a estímulos que chamam a atenção e ele nos recompensa com uma sensação de bem-estar quando nós checamos a notificação. Muito bem, de repente, nós começamos a ter anseio por essa recompensa e fica irresistível a checar as notificações, mesmo quando nós estamos fazendo algo importante, como trabalhar ou dirigir. De repente, mesmo sem o celular notificar alguma coisa, pegamos o aparelho. E por quê? Porque desejamos a recompensa. Podemos chegar a um ponto em que dá ansiedade não poder olhar para o celular, porque não tem sinal, porque ele quebrou ou um outro motivo qualquer. Isso é o quê? É vício. Criamos uma dependência do bem-estar daquela recompensa. Um outro conceito que cabe explorar aqui é o da compulsão, que é diferente do vício. O vício nos leva a um comportamento que gera prazer, certo? Pois a compulsão nos leva a um comportamento que alivia um desconforto psicológico. Ansiedade, estresse, angústia. Chama-se compulsão porque é uma força que nos compele. É algo muito forte e difícil de evitar. O doutor Flávio Gicovati, um psiquiatra já falecido, que ficou famoso aqui no Brasil, ele escreveu num dos seus artigos que a compulsão é às vezes difícil de ser detectada. Ela pode se confundir com o vício. Alguém pode comer compulsivamente doces não porque tem vício por um doce, mas porque o doce alivia a sua ansiedade. Alguém pode ter compulsão por compras não porque tem prazer na sensação de comprar, de possuir, mas porque comprar é uma válvula de escape. Alguém pode ter compulsão por bebida ou alguma substância porque aquilo alivia o sofrimento. E como se trata de álcool ou substâncias, existe também uma dependência química. Ou seja, se a gente olhar só para o comportamento, o vício e a compulsão podem parecer meio embolados. Mas se a gente buscar a origem daquele comportamento, aí aparecem as diferenças entre um e outro. A compulsão pode ser confundida também com o hábito. Roer as unhas, trabalhar demais, fazer exercício físico em excesso, acumular coisas e lavar as mãos toda hora, são alguns exemplos de comportamentos que as pessoas podem ter, não como um hábito, mas como compulsões que aliviam uma pressão interna, uma ansiedade. Bem, qual é a importância de fazer essas distinções todas? É que se você quer eliminar um hábito, você vai poder aplicar o método que nós vamos tratar aqui e não vai precisar de ajuda. Se o que você quer é eliminar um vício, então não se trata apenas de mudar um comportamento automático do seu cérebro. Vai ser preciso também lidar com a questão da dependência da recompensa. Eventualmente você vai precisar de algum outro recurso, uma ajuda psicológica talvez. E se o que você deseja eliminar é uma compulsão, aí realmente é muito difícil fazer isso sozinho. Busque o suporte de uma terapia para que você possa identificar e lidar com a causa da compulsão. E já que a gente está alinhando alguns conceitos, vale esclarecer algo que se repetiu nos comentários que vocês deixaram no Instagram. Alguns disseram ter o hábito de procrastinar. Mas será que procrastinação é um hábito? Pois é, eu acho que procrastinação é um comportamento um pouco mais complexo do que um hábito. Nós temos aqui no Autoconsciente um episódio que trata disso. É o 22, para entender a procrastinação sem culpa. Vale escutar. Tchau, tchau.